E um professor foi preso, suspeito de estuprar três alunos dentro da sala de aula em uma escola pública de Canindé. Os detalhes dessa investigação quem nos traz é o correspondente do Sertão Central, Tiago Rodrigues. Um professor de 27 anos foi preso na manhã desta sexta-feira na cidade de Canindé, suspeito de estuprar três crianças de apenas 10 anos de idade dentro de uma escola municipal onde ele lecionava como substituto. No começo da semana, familiares das três vítimas compareceram à delegacia regional e relataram às autoridades os atos libidinosos. Isso teria acontecido dentro de uma sala de aula vazia, onde o professor teria aplicado uma espécie de castigo, o que também gerou a suspeita de demais colegas de trabalho. Os investigadores então instauraram um inquérito policial e decidiram pela prisão preventiva dele, que foi capturado nesta manhã em casa. Além disso, a justiça também determinou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, como também a quebra de sigilo bancário. O mesmo já se encontra à disposição da justiça. Inclusive, os trabalhos de investigação prosseguem para tentar identificar se há outras possíveis vítimas. A Secretaria de Educação do município também se manifestou por meio de nota, informando, está acompanhando o caso e colaborando com os trabalhos da justiça. Tiago Rodrigues para o Jornal da Cidade.